A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, poderia ser melhor, mas eu vejo fim de sacrifício para alguns aí, fins de problemas financeiros, acredito eu que sim, pessoais também, só que eu estou vendo muita gente debilitada ou debilitada porque chegaram ao denominador comum ou vão descobrir algo que vai te surpreender. Espero realmente que seja algo que lhe traga, sim, uma visão mais clara nessa descoberta. A carta do chicote veio, não ia ser diferente mesmo, tá? É uma segunda-feira onde você vai ter que acordar transmutando, é uma segunda-feira onde você vai ter que driblar essa energia aí, né? Vai ser um pouquinho trabalhoso, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Então, comece rezando aí com o Pai Nosso antes de levantar, com a Ave Maria, faça suas preces, suas orações para seu dia ser um dia mais ameno, tá? Quando eu falo, eu falo no geral, tá, gente? Alguns cuidados aí, setor trabalho, né? Isso é preciso que estão realmente carregando essa energia. Para quem não está, parabéns, que o seu dia seja o melhor dia dessa vida, assim como de todos os outros arianos, arianas. Vamos lá? Touro, taurino, taurino. As energias meias contraditórias. Muito cuidadoso de sabedoria ao falar. Alguém pode interpretar mal as suas palavras, ou alguém pode levar adiante uma conversa que você teve com, né? Alguém aí, e pode passar de outra forma. Veja algumas serinhas de ciúme, alguns sentimentos aí de fragilidade, e não combina com você. Nessa segunda-feira, possivelmente, você vai ter que começar o seu dia de modo diferente. Agradecendo, fazendo orações, tá? Para que esse fluxo mude, ok? É necessário, é preciso fazer isso, tá bom? Sim? É aquela história, é alguma coisa, uma história pode ser passada de forma diferente da que você tenha falado, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Questionamentos. Ó, não adianta você questionar a situação em si. O ideal é partir para a luta, para a solução da situação. Não adianta você ficar aqui chumando, porque você não vai achar uma resposta, tá? Gêmeos. Geminiano, geminiana. Geminiano, eu vejo reconciliações, tá? Eu vejo retorno de alguém para casa, retorno de alguém para a família. Pode ser seu parceiro, seu parceiro quer vir e ir embora. Nessa segunda-feira, uma energia muito forte aí de reconciliação e de aliança, tá bom? Aliança também aí, trabalhista, aula sobre trabalho, sobre sociedade. É um dia extremamente positivo para ser resolvido questões aí pessoais, tá? Emocionais. Saúde. Só um cuidadinho. Tá sentindo algum desconforto? Não deixa passar não, tá? Olha, observa. Se piorar, procure ajuda de um médico. Decisões terão que ser tomadas nessa segunda-feira. Decisões que você já deveria ter tomado há algum tempo. Mas ainda é tempo de ser tomada. Então, segunda-feira é um dia de decisões, viu? Câncer. Canceriano, canceriana. Tá bonito seu jogo demais, tá? Sua mensagem tá linda. Aonde você vai ter desejos de realizados. Um refrigério, uma tranquilidade. Algo sendo solucionado. Algo sendo solucionado. Gente, parabéns para vocês. Tira o meu chapéu. Tá? Parabéns. Fui no meu coração. Saúde. Curas. Você determinado e determinada. Sabe? A seguir adiante com muita garra, com muita fibra. Ó, tem alguém sentindo saudade de você aí, né? Se você está sentindo saudade de alguém, você não tá sentindo sozinho, sozinho não, viu? O amor está no ar. Hum, pode haver algumas declarações aí nessa segunda-feira aí. E aí, como é que fica? Veja algumas declarações, amores recíprocos, sim, tá? Situações muito boas para vocês aí nessa segunda-feira. E agora eu vou de leão. Leãozinho, ó. O que que te atrapalha? A ansiedade. O que atrapalha essa pessoa retornar para a tua vida? A ansiedade. Nossa, tá gritando, leãozinho. Vamos, vamos, vamos tratar isso aí. Então, presta muita atenção. Possibilidade de retorno de alguém, possibilidade também de discussões. Preciso que você zere a sua ansiedade, você está bloqueando o que de melhor está por vir, tá? Evite confrontos necessários, brigas de necessários para desgaste nessa segunda-feira. Evita, gente. É só não dar ouvido. Alguém está te irritando, não dá ouvido. Olha só. Uma estrutura familiar, ela pode ser abalada por aquela situação que eu vi lá, por alguma discussão, por alguma briga. Por isso que eu estou falando. É melhor que seja evitado. Para que não haja aí uma situação, né? Posterior, desagradável. Tá bom? Vamos agora para a virgem. Virgiliano, virgiliana. Ó, eu tenho... Gente, tá bonito. Não vou negar. Espiritualidade de honra, prosperidade. Ah, meu Deus. Estrutura, aquisições de imóveis, venda de imóveis aí para quem tem o desejo. Ah, uma mudança. Uma mudança até na vida geral. Um dinheiro imediato. Não estou falando de auxílio emergencial, não, tá? Estou falando de outras situações aí. O seu dia vai estar extremamente positivo. Quero que você vá levando esse vibracional. Espiritualidade de honra. No sentido de ter fez trabalhos espirituais. Possivelmente uma resposta aí nessa segunda-feira. Remoção de obstáculos para você prosseguir. Então, tá bonitinho, tá bacana. Adorei a energia de vocês. E eu vou para Libra. Libriano, Libriana. Olha, algum obstáculo pode... Desculpa. Algum obstáculo pode aparecer no teu caminho. Mas... Gente, deixa eu tomar uma água. Desculpa. Mas, eles serão retirados sim. Tá? Para que você possa resolver suas situações. Tem novidades, tem desbloqueio em redes sociais. Possivelmente uma gravidez evidente aí, tá? Se não aí, com vocês, meninas. Mas, bem próximo de você. Tá bom? Alguma situação com relação ao processo. Você pode ser comunicado aí nessa segunda-feira. Algo referente a isso. Não crie expectativa no ser humano. Não espera muito, não. Ah, vou fazer algo para você. Quando? Ah, vou fazer na segunda-feira. E você vê que está enrolando. Então, tome você as atitudes de fazer. Tá? Não espera por ninguém. Escorpião. Escorpião aí é uma oportunidade, tá? Uma porta de emprego, uma promoção. Uma aquisição de imóveis. Uma estabilidade. Vocês estão desequilibrando emocionalmente. Isso é muito bacana. Tá? Vocês vieram para vencer e é assim que será. Alguns encontros, algumas conversas agradáveis também. Nessa segunda-feira. Mesmo sendo na segunda-feira. Estabilidade financeira chegando. Tem melhoria aí para vocês, viu? Alguns ainda tentam. Sabe de uma verdade? Né? Azulia, eu só desconfio que a pessoa não é fiel comigo. Mesmo na amizade, tá? Mas você continua conversando e contando alguma coisa. Por favor. Deleta essa pessoa da sua vida de uma forma sutil. Mas se afaste, tá? Vamos lá? Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Melhoria para vocês aí, tá? O cavaleiro vem retirando os obstáculos aí para você. Limpando esses caminhos e trazendo de uma forma muito rápida alegrias e felicidades, tá? Alguma situação mudando para você. Tipo, estava meio estranho. E nessa segunda-feira as coisas se solucionando com a ajuda da espiritualidade. No amor, mais harmonia. Para quem está com seu parceiro ou sua parceira. E a possibilidade de uma conversa com o ser de luz aí, né? Que vocês estavam sem se falar brigados, brigados aí. E a coisa podendo fluir. O passado, ele vem à tona. Reconciliações. E uma possibilidade de vocês se mudarem aí de residência, tá? Ou até mesmo de estado. Ou até mesmo de trabalho. Tá bom? Mas está positivo. Vamos lá, Capricórnio. Capricórniano, Capricórniana. Graças a Deus. A raposa saiu, deixou o uso, mas o uso está maleável. Ok. Alegrias, felicidades para vocês. Uma oportunidade única de vocês expandirem. Uma libertação de um sentimento ruim nessa segunda-feira. A segunda-feira está muito propícia, sim. Para iniciar novos negócios. Novas situações, tá? O medo, você vai ter que se desprender. Vejo algumas pessoas com medo, com receio. Mas a possibilidade de vocês iniciarem um novo é muito bacana, tá? Muitas alegrias para vocês aí, acompanhando as de felicidade. Para alguns no setor amoroso, para outros no setor financeiro. Uma colheita, é isso aí. Vocês terão uma colheita nessa segunda-feira. Então, agradeça aí ao Universo, a Deus, por essa colheita. De alguma forma, você vai colher. E eu tenho certeza que vocês só plantaram sementes boas. Aquário. Aquariano. Aquariana. Possibilidade de uma descoberta de traição. No amor, tem essa possibilidade. Mas a maioria aqui é pessoas querendo envenenar relacionamento. Ou envenenar você contra a pessoa que você ama. Prefiro que você não dê ouvido a isso. Deleta. Algumas reconciliações aí. Algumas declarações de amor. E algumas definições aí. No relacionamento de vocês. Veja aí. Autonomia para se firmar. Relacionamentos fortes. Tá? Para se firmar aí. Situações. Casamentos. Pedidos de namoro. Temos reconciliações. Só cuidadinho com esse pessoal do contra aí, viu? Novidades de gravidez. Pode, pode. Alguém bem próximo. Você, né? Aquariana. Se você não está planejando. Cuidadinho com isso aí, tá? Mas está bem positivo para você de um setor amoroso. Mesmo com a cobrinha ali à espreita. Lê o peixinho, meu peixinho querido. O meu peixinho. Um corte. Pode te deixar triste nessa segunda-feira. Tá? Preste atenção. Cuidado, 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 cuidado. Com pequenos furtos. Segunda-feira, você vai ter que saber lidar. Alguém pode se afastar de você e você não saber como agir. Não haja. Nessa segunda-feira, sabe qual é a melhor situação, a melhor atitude sua? Para tudo. Para tudo. Recomeça aí as suas mentalizações, seus agradecimentos. Tá bom? Não gostei muito dessa energia ainda. Tá? Algumas pessoas depressivas por conta de perda, né? Então, é uma energia por conta de perda que eu estou falando, assim. Perdas sentimentais. Estou falando em perda de entes queridos, não, tá? De pessoas próximas, não. De desencarno, não. As pessoas ainda sofrendo por causa de rompimentos. Muito cuidadinho aí para essa energia sua não tomar proporção. E para você que está bem, vai continuar bem. Pronto? Mas eu estou vendo alguma quantidade aqui de pessoas sofrendo aí perdas no setor amoroso. Tá bom? Pessoas aí que estão se afastando e você não queria isso. Pessoa que está se afastando e você não queria isso. O legal é você, eu estou falando. Começar a fazer um retrocesso aí. Agradecer, agradecer, agradecer. Até que se cumpra aí, né? As promessas na sua vida. Conte com a família, tá? Mas, olha só, quando eu falo contar com a família, não é que todo mundo não. Então, vejo duas pessoas aqui, pode te auxiliar, te ajudar de uma forma muito sincera, tá? Porque tem aí o amor por você e família, tá bom? E alguém pode te auxiliar mesmo, tá bom? Para te tirar das dificuldades. Não gostei da energia de peixe, mas a gente vai melhorar, não vai? Então, tá, então, vamos começar aí a nossa, a energizar a nossa aula. E aí, tá bom? Meus amores, um beijo para vocês. Que Deus abençoe, eu estou no frenesi. Hoje eu tenho médico. Então, me perdoem aí, mas eu não poderia deixar vocês sem essas previsões, tá? Beijo grande, gratidão, gratidão e namastê. Beijo grande, gratidão e namastê.